Hoje é dia de mudarmos depois, mas antes disso, vamos ver uma novidade que a Bárbara nos vai contar. Não, mas eu quero o meu dente! Qual é o dente? Mostra lá. Comandante, o que é que se vai passar hoje? Hoje vamos mudar de poiso. Estava exatamente a fazer aqui a pesquisa do assunto. Vamos mudar ali para cima, para a ponta da ilha, para um calque maravilhoso. Caraíbas, aqui em cima. Top! Mudança! Novo desafio! Minivloggers, vamos mudar de poiso! Disse o comandante. Tanta emoção! E aqui, no buffet. Vamos comer o quê? Uns raps! Que cena mais fixe! Raps! Estamos novamente a navegar. Agora vamos a motor. Estamos a ir ou a rumar, para ser mais preciso, para leste. Ainda na Ria Formosa. E vamos continuar, mas vamos mudar aqui um bocadinho a posição em relação à Ilha da Colata. Depois aqui na proa, em posição de Undocas, temos a imediata, que é o barco mexe-se e ela imediatamente senta-se. Estivemos aqui a fazer uma sessão fotográfica e agora acho que eu vou profundizar, diz o comandante, que eu tenho que dar para ao menos uns 15 metros de corrente. Mas eu vi aqui só para explicar, sabe o que é isto? Isto é quando estamos fundeados, esta coisa tem que cá estar. Portanto, agora não devia estar, mas como a distância é curta, é por cá que fica. A minha função agora aqui vai ser largar o ferro. Mas como preciso destas duas mãozinhas, antes que elas fiquem lá, vocês não vão ver estas imagens. Até já! E pronto, mostro-vos só a parte bonitinha. Procreto acumulou ali um bocado, tive que desi-la um pouquinho e depois já ficou ok. A manobra também não foi à primeira porque ficámos demasiado perto daqui dos nossos vizinhos. Isto está um bocadinho traudado, portanto aqui é um bocadinho cheio de barcos. Nós, de qualquer forma, conseguimos ir numa posição bloqueira relativamente perto da praia para não termos fazermos as viagens com o Dinghi. Portanto, começa aqui o Oh! Um novo dia! O que é que vos parece este sítio, hein? Barcaínhos todos aqui à volta, deste lado do mar, água transparente. Parece que estamos nas Caraíbas, mas agora vou-vos mostrar uma coisa. É que se eu subir aqui umas pequenas dunas e se me virar ao contrário, o que é que eu tenho? Surpresa! Mais água! Na verdade isto é uma península, tem aqui uma baía atrás e é espetacular! Gosto deste sítio novo. Hoje vamos dormir ali, portanto estamos escondeados aqui no meio. E agora, aquilo que estamos a discutir é irmos até lá ao fundo, porque ali há uma entrada, portanto aqui é a Ria Formosa, obviamente. E depois temos a sair ali para o mar e nós estamos a discutir se vamos a pé ou se vamos no Dinghi e a Ramos, que é uma boa aventura. Olha, é um Dinghi e-se meio rígido. A cena é esta. Adormeci ali um bocadinho na praia e quando acordei, psss, tinha dado à costa este barco da Polinésia. Encalharam aqui e vieram com a maré. Quando a maré se vai, depois há barcos que ficam encalhados, inevitavelmente. Uns são mais pequenos e portanto, se calhar faz menos moça, mas depois temos ali aquele. Estão a ver este barulhozinho, este cagaçal todo que vem daquele barco. Interesses comerciais, já têm autorização para fazer cagaçal na Ria Formosa. A porra do meu drone a voar, o ICNF recusou. Meus amigos, desculpem, lá vocês estão a brincar com isto. Ou fiscalizam a sério e dão as autorizações de forma consciente e de acordo com aquilo que é melhor para a natureza, ou para a p**** que os pariu. Entretanto, a maré é cheia, o Artolas do Árabe já tirou dali o barco, o catamarã, não é? E a paisagem modificou-se bastante durante este tema. Um poço aqui, o projeto para hoje, que era vir até este extremo da ilha. Ontem acabámos de ficar ali muito perto, mas não nos apeteceu continuar. Estava sozinho com a Margarida. Hoje vi eu a Margarida, o Jorge e a Bárbara. Viemos até aqui para ver que esta zona é fixe, tem água transparente e é aqui então um dos canais. E daquele lado dali é a ilha da Hermona. Ora bem, temos aqui um plano de organizar agora o nosso regresso. Crianças, grávidas e o comandante... Crianças, grávidas e o comandante... É isto que estás grávido? Não podes para ali... Bom, bem, bom, ok. Do barquinho para os Island Twings. Malta, saudável, aventureira, intrépida... A pezinho pela reia. Depois, eu apoio-nos ali a mãe. Hoje para o almoço sai salsichas. Salsichas? Vamos comer salsichas como se não houvesse amanhã, caralho. Salsichinhas, salsichinhas. Vós sabéis o que vai ser no almoço. Pois ficais a saber, vocês, que no almoço vai ser salsichinhas das boas. Já vou sair, já vou sair. É salsichinhas ou é salsichas que se diz? Esta gente não sabe falar, hein? Esta gente não sabe falar, hein? E aí tal, e os animaizinhos a proteger a natureza. E este gato a fazer um gato a cagaçá-lo aqui. Hum? Mas voar um dronezinho que faz... Já não pode! Adicionais, hein? Depois temos uma lista de compras e ainda arranjaram aqui mais umas coisinhas para nós comprarmos. Eu e o Jorge viemos até às quatro a fazer compras. Viemos no dingue, estamos no outro extremo da ilha, mas ainda tivemos que andar com o dingue um bocadinho à mão. Mas está-se bem, vamos tratar da lista de compras que as senhoras nos deixaram. Tens que ter a cara! Tu vejas a tua cara! Tens que ter a cara! Tens que ter a cara! Mas podes fazer outra vez? É isso, é isso também é por ti. É isso, é isso também.